Oi gente, boa noite, bem-vindo ao último encontro com o maestro dessa temporada, nossa última live dessa temporada. E eu vou receber uma pessoa muito legal, quer dizer, como ele mesmo diz, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, então como ele foi o primeiro a me entrevistar na minha live de aniversário, ele vai ser o último hoje. Então enquanto eu chamo ele aqui, eu queria que vocês colocassem, olha as pessoas já estão colocando, de onde são, Petrópolis, estou vendo aqui, me diga de onde vocês são e o ofício de vocês, bailarino, cantor, diletante, qualquer coisa, só pra gente saber, tá? Ele já tá por aqui. Você vai fixar o Gatum Store, Fábio? Ei! Tudo bem? Boa noite. Tá de cabelo preso? É, porque eu tava arrumando cabelo, aí eu lembrei de como que você me ensinou a arrumar o cabelo quando a gente se conheceu. Eu soubeu homenagear. Ah, muito bem. Você tinha um cabelo que era um evento, né gente? A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Olha, violinista, atriz. Tô vendo aqui de onde as pessoas estão colocando. Espírito Santo, Curitiba, uma galera. Deixa eu te falar uma coisa, Gilberto Rodrigues. Quando você virou o Beto Sorolli? Eu virei Beto Sorolli quando eu tinha feito o primeiro musical em São Paulo, que foi o meu amigo Charlie Brown. Aí eu passei pro... Eu tinha feito ele já, mas aí eu passei pro teste do... Do Zuzubalândia. Eu tava fazendo um curso com você. É um TEV de seis meses. Que a gente acabou fazendo um em concert. Você fez isso. E aí eu te perguntei, eu falei, nossa, eu não queria ficar Gilberto Rodrigues. Porque Gilberto Rodrigues parece o nome de dentista. Aí você falou assim, uai, qual que é o seu apelido? Aí eu falei, ah, Gil. Aí ele falou assim, mas Gil, eu conheço três Gil que são mulheres. Vai dar confusão. Se você usar o nome artístico de Gil. Aí eu falei, é. Mas ele falou assim, aí você falou, não tem outro apelido? Aí eu falei, tenho. Beto, meu pai só me chama de Beto. Meu pai até hoje só me chama de Beto. Desde pequeno. E aí ele falou, ah, Beto é legal. Eu falei, mas Beto Rodrigues vai ficar parecendo um cantor de lambada. Belte, a lambada do Belte. E aí eu procurei na família da minha mãe. Nomes que... Eu pensei, ah, já que o meu pai me chama de Beto, o sobrenome eu vou buscar na família da minha mãe. E acabei inventando Soroli. Que caiu como uma luva até numerologicamente pra mim. E aí eu gostei do som. Beto Soroli, Beto Soroli, Beto Soroli. Fiquei Beto Soroli. Que bom. E ele pegou rápido, que as pessoas só me chamam de Soroli. Até meus amigos que me chamavam de Gil, não me chamam de Gil mais, não me chamam de Soroli. É, se alguém roubar meu celular e for procurar o Beto Soroli, não vai encontrar. Porque você ainda é Gilberto Rodrigues no meu celular. É, e no meu RG também. É. Deixa eu te falar. Algumas coisas nós já falamos na outra live, mas eu queria falar de novo. De quando a gente se conheceu, porque são coisas muito engraçadas, né? Eu fui dar um curso no Palácio das Artes. E esse curso era um curso que, na verdade, eu fui fazer um concerto em BH. Contratado da Fiat. E era um concerto ao ar livre. Era uma coisa gigante, com orquestra, meus alunos. Na primeira semana, os meus alunos cantariam. Na primeira semana, eu fiz o concerto cantando. Na segunda semana, eu regi o concerto com os meus alunos, meus pupilos, cantando. Sara Sarris, Adriano do Cisnei, Leandro Lacaba, um monte de gente. Aí, você... As pessoas cantaram e ninguém se levantou. Falei, alguém quer cantar pra mim, pra eu dar coaching? E você levantou. Aí, fala pra mim como é que você estava vestido. Eu estava... Eu tinha acabado de chegar da Espanha. Essa informação é relevante, porque lá na Espanha, eu trabalhei num grande evento que tinha um espetáculo do Circo do Soleil. E eu estudava balé nessa época. Então, eu fiz amizade com os bailarinos do Circo do Soleil. E os bailarinos, eles compravam roupa em loja de roupas indianas, calça balonê. Aquelas coisas... Caruas. Bem parecendo o Aladdin mesmo. Então, eu estava com uma calça tipo Aladdin, laranja. Eu tinha uma camiseta verde, água, que eu amava. Era um verde, assim, bem vivo, bem claro, verde forte. Então, eu estava de cabelo grande, amarrado aqui embaixo, assim. Um rabo de cavalo sem muito conceito. Camisa verde, lisa, de gola redonda aqui, assim. E calça de Aladdin, laranjada. Então, era um visual ananaíra, tá, gente? E croque branca. Ah! E na Europa, nessa época, croque era moda. E eu comprei a croque lá. Achei confortabilíssimo. Então, eu estava o colorido. O ananaíra. Aí eu falei assim, o que esse menino está fazendo aqui? Esse menino é ananaíra. Esse menino não é cantor lírico. Ele é completamente ananaíra. E aí, eu estava vestido rockstar. Tipo, baroque star. Estava todo de preso. Com uma botinha, calça justa. A camisa também, assim, mais justa. Tudo colado. Com vários desenhos rock'n'roll. O cabelo espetado. É. O caponhaque mais fino. Aí, eu lembro... Eu até falei isso na outra live. Eu lembro que eu vi você passar assim. Eu pensei, gente, parece um prince. E aí, eu pensei. Deve estar vindo fazer alguma coisa. Fazer o curso, né? E... Não, e era um maestro. Tipo assim, ah, o maestro Marconi Araújo vai dar o curso pra gente. A minha amiga que tinha chamado, ela falava, é o maestro que deu aula pros protagonistas do Fantasma da Ópera. Então, eu estava esperando o maestro que deu aula pros protagonistas do Fantasma da Ópera. E passou o prince, assim, na minha frente. Eu falei, nossa, o prince vai fazer a aula também. Mas, não, o prince era o maestro. Ai, foi muito bom. E aí, eu nessa época, tava na moda, né? Camisa baby look, tudo colado. Tipo, Deus é justo, mas a sua roupa é mais. Era tipo assim. Então, você era tudo colado e tudo mostrando, física e tudo, né? Era esse momento, né? Que eu acho que eu tava casado, mas mesmo assim eu ia meio prince, assim. Era uma coisa legal. Eu acho que era uma coisa também que eu tentava fazer pra fugir um pouco do estereótipo do maestro. Porque toda vez que eu chegava, as pessoas esperavam um velhinho careca e barrigudo e baixinho que ia entrar com uma batuta e um oclinhos e ia olhar pra partitura, assim, com a cara meio esquisita. Então, eu acho que eu queria fugir um pouco desse estereótipo, né? Então, era legal. Mesmo quando eu me apresentava, eu me lembro que a primeira vez que eu me apresentei no Teatro Amazonas, eu fui com a roupa toda transparente. Ela era cheia de... toda vazada. Então, dava pra ver o meu corpo inteiro. Era como se eu estivesse meio nu, assim, mesmo. Aí o maestro virou pra mim e falou assim... O maestro Malheiro virou pra mim e falou assim... Só você mesmo, né? Pra poder usar uma roupa dessa. Porque, normalmente, os tenores não podem usar essa roupa. Porque, né? É tudo meio gordinho, é tudo meio... E nessa época, eu tava me apresentando mais. Eu já tinha feito bidussain, então eu tava mais na frente. Então, eu tava me preocupando mais com o meu physique. Porque, na verdade, gente, maestros não se preocupam muito com o seu physique. Porque a única parte que você vê do maestro é o bumbum. Entendeu? Você tá sempre... tem que ter um bumbum bonito. Você tá de costas, você tá o tempo inteiro assim. O cabelo atrás tem que estar bonito. E o bumbum. O resto, não dá pra... Se tiver uma barriguinha na frente, ninguém vai ver. Se tiver no fosso, então, que era o Lemise, é só o cabelo que interessa. O cabelo é bonito porque ninguém olha. Então, eu não me preocupava muito quando eu fiquei um bom tempo dentro do fosso. Um bom tempo. Mas depois eu me preocupei com isso porque comecei a cantar. E aí, na hora que você olha pro vídeo, o vídeo engorda você 5 quilos. Aí você fala, meu Deus do céu, tô uma porpeta nesse vídeo. E aí, eu não gostava de ver o vídeo. Mas sabe, talvez... Porque você é cantor também, né? É, mas assim... Aí você já junta os dois. Aí você preocupa mais com o corpo porque você é cantor. É, porque na verdade, assim... Eu sempre fui tudo um pouquinho, né? Maestro, cantor, tudo. Então, eu administrava bem. E tem uma coisa que as pessoas não sabem. Que quando eu era muito novo, eu pesava 51 quilos. Então, eu sempre tive trauma de ser magro. Então, eu não usei roupa justa. Eu tinha um trauma terrível de ser magro, assim. Camiseta, bermuda. Mas de jeito nenhum eu usava. Era tudo roupa. Era muita roupa pra poder encher, sabe? Eu me lembro que a primeira vez que eu me apresentei... Eu tinha três meses de aula de canto lá na Sala Vila Lobos. Eu vesti pela primeira vez um fraque. E foi muito engraçado. Porque na hora que eu fui entrar em cena, assoprando o que estava na minha frente. Ela virou pra mim e falou assim... Menino, você tá parecendo que você tem 15 anos. Aí... Você mudou de câmera aí, Beto. Aí... É porque eu tô tentando tirar o filtro aqui, menino. Filtro? Que filtro? Você tá com filtro? Eu tava com filtro. Eu tô tentando tirar. Ahn? Aí, ela falou assim... Você tá parecendo um menino de 15 anos. Eu falei... Por quê? É porque o seu fraque tá um pouco grande. E você é pequenininho. Então, tá parecendo que você tá usando a roupa do seu pai. Ficou muito engraçado. Eu nem olho esse vídeo mais porque, assim, é muito engraçado. Parece que eu tô vestindo a roupa de uma pessoa adulta e eu sou uma criança, sabe? É muito engraçado. Então, eu sempre tive esse trauma de ser magro. Aí, depois, quando eu ganhei corpo, eu falei... Não, agora eu posso usar a roupa colada. Então, eu vou usar. Então, eu fiquei uma boa parte rockstar. Mesmo cantando música barroca, me vestia assim. Rockstar. Sempre pensando nisso. A gente vai falar depois um pouquinho sobre isso, de qualidade de estrela. O que a gente enxerga na gente que pode ser de estrela, né? Mas, é... Eu achei muito legal que aí, quando você vê esse meu aluno, eu falei... Então, vamos mudar esse cabelo. Vamos no shopping. Eu te levei no shopping, você lembra? Vamos no shopping. Vamos comprar umas roupas diferentes. Porque eu quero te apresentar pra algumas pessoas. Quero que você conheça produtores. Não quero você ananaíra assim, não. Porque ananaíra não vai ser legal. Porque é esse visual, sabe? Paz e amor. Pro teatro musical, não dá. Aí, a gente começou... Aí, você veio fazer o curso da doutora Silvia. Foi quando você já veio meio transformado. Já tava um pouco diferente. É, eu amarei o cabelo assim, do alcantar de heavy metal. E deixou o resto pra baixo. Eu usava o meu cabelo assim, antes de cortar. É, eu amarei o cabelo assim e tal. E já usei umas roupas diferentes. Coturno, em vez de troquei o croque pela coturno. A calça larga pela calça justa. E a camisa colorida por uma coisa mais baby look. Que era moda em 2008, gente. É, é pra fora. Pra quem tinha corpo, era moda. Aí, a doutora Silvia vira pra mim e fala assim... O cabelo é seu aluno, né? Eu falei... É, por quê? Eu olhei pra ele e fiquei assim, ó... Ele tem um look. Achei ótimo. Aí, a gente... Quando você começou a fazer aula comigo, eu sempre chamei a atenção sua sobre a administração do seu dinheiro. Falava, Beto, você tá fazendo uma peça, você tá ganhando 80 reais com essa peça. Pelo amor de Deus, não faz isso. Você tem tanto talento. Você ficava me olhando com a cara, tipo... O que ele tá imaginando pra mim? Eu falava, você pode estudar canto, dar aula de canto. Você olhava pra mim com uma cara do tipo... Eu sou ator. Eu faço teatro. Eu vou dar aula de canto. Entendeu? E eu sempre te estimulei isso. Chegou uma hora que alguma coisa, alguma ficha caiu e você percebeu que você tinha uma qualidade de estrela. Você tinha alguma coisa que era diferente. E que realmente você poderia ser um influenciador de cantores. Você poderia, além de ser um professor, ser um mestre de alguém. As pessoas te chamam de mestre, né? Você poderia fazer isso. Quando foi esse momento? Você lembra? Quando que essa ficha... Quando eu comecei a fazer aula com você, você falou pra mim, olha, por que você não faz teatro musical? Você tem perfil. Aí eu achei aquilo estranhíssimo. Porque eu pensei assim, gente, ninguém nunca falou que eu tenho perfil pra nada. Todos os testes de publicidade que eu fazia, parecia que eu tava totalmente fora do lugar. E você falou, ó, você é ator, você dança, você é cantor, você tem que arrumar umas coisas aí na voz, mas você tem perfil pra fazer teatro musical. Por que você não vai pra São Paulo, já que Belo Horizonte não tem? Aí eu me agarrei a essa oportunidade, porque eu tava completamente desiludido com a minha carreira. Eu não enxergava muito, não vislumbrava muita coisa pra minha carreira de ator. E eu falava pra todo mundo, falava, jamais eu vou dar aula de campo. Jamais. Tem uma coisa que eu não vou ser professor. Ai, não, porque meus professores daquela época, eles eram infelizes. Então, os modelos de professor que eu tinha, era tipo assim, não, eu não quero ser isso, não. E aí você falou assim, cara, vai pra São Paulo fazer musical. Aí eu me agarrei e com exidência nessa possibilidade, fui estudar pra isso. E aí apareceu um musical pra fazer em Belo Horizonte, em 2009. Seis meses depois que eu tinha começado já a te conhecer, né? E aí eu falei, olha, vai... Você me falou, eu não fiquei sabendo. Você falou assim, ó, vai ter um projeto, ele é experimental, mas é um musical. Quem sabe você não... Já que você não quer mudar pra São Paulo agora, você não participa e aí você experimenta. Porque aí você vai praticando. Aí eu falei, tá bom. Aí eu entrei em contato, me inscrevi pra audição. E aí, quando eu entrei na audição, já com o figurino repaginado, eu vesti do jeito que você mandou, eu me confrontei do jeito que você mandou, eu fiz tudo que você mandou. E aí a banca levantou da banca e fez assim, que bom que você está aqui. O nosso príncipe chegou. Eu não tinha... Eu nem abri a minha boca e eu já tinha passado na audição. É isso aí. E aí, dentro desse projeto, eu percebi que eu era uma referência pras pessoas. Todo mundo me perguntava coisas sobre vós o tempo inteiro. Eu não tinha paz pra beber água. porque quando eles precisavam de fazer algum... A preparadora vocal, o diretor musical desse projeto, eles viravam pra mim e falavam assim, o que você faria aqui? Aí eu pensava lá dentro. Belte Contemporâneo, vem aqui. Vou abrir mais a boca, vou levantar o palato, vou fazer... E fazia o ajuste e dava certo. Então eu dava dicas vocais pra todo mundo, até pro diretor musical. E aí, eu virei uma referência no elenco. E eram dois projetos paralelos. Era o espetáculo A Pequena Sereia e era um highlight de Broadway. Eram dois espetáculos. Então tinha praticamente ali umas 60 pessoas envolvidas. De atores mesmo. E todos os atores ficavam no meu pé perguntando, como que você faz? Como que você faz? Como que eu faço isso? Me ajuda, me ajuda. E aí eu percebi que eu tinha o que oferecer pra ensinar as pessoas. E comecei a dar aula pra esses meus colegas de elenco. Entendeu? As pessoas estão perguntando como você começou a estudar Belting. E a gente vai falar sobre isso porque eu vou falar sobre a transição do Belting. Ele saindo do lírico, indo pro Belting, depois voltando pro lírico. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá na pauta da nossa live. Não se preocupe. E aí eu acho que nesse momento, Beto, você começou a perceber que aquilo que eu tinha falado pra você, de olha, você tem o perfil tanto pra teatro musical como você tem perfil pra dar aula. Você percebeu que isso era verdade. Então, e aquele momento que você disse de professores que eram infelizes, você não encontrou em mim. Não. Eu sou extremamente feliz. feliz, né? E aí, não só feliz com o fato da minha carreira, mas feliz de dar aula. Eu acho que quem assiste a minha aula, eu até falei isso pra um aluno da minha essa semana, que me vê falando não, faz assim. Às vezes eu posto algumas coisas das minhas aulas, vai aqui, não sei o que lá. Não tem esse momento. Não tem isso. Eu não consigo dar aula assim. Eu só consigo dar aula curtindo com o aluno. Vamos juntos, vamos fazer. E eles se animam, às vezes até se emocionam. Eu postei esses dias uma aluna minha que chorou na aula porque se emociona, porque vê que você realmente está querendo isso. Você passou por isso comigo também. Isso não quer dizer que eu não seja duro, que eu não falo bora, estuda, não sei o quê. Então, eu queria te perguntar, antes da gente falar sobre técnica, como que as pessoas que te conheceram antes de você ter essa qualidade de estrela, de você se enxergar desse jeito, como que elas reagiram quando elas viram que você se tornou isso? Porque, por exemplo, você está lá no Palácio das Artes estudando, você fez faculdade, você fez licenciatura em canto, essas pessoas te vinham cantar, sua voz não estava resolvida, então, elas te vinham como esse menino não vai longe. Como que essas pessoas depois te viram? Você encontrou com essas pessoas depois? Como que elas te veem agora como Beto Soroli, Revolução Vocal, e etc? Conta pra mim que eu quero saber. Tá. Bom, tem dois... Eu classifico essas pessoas em dois grupos, assim. As pessoas que realmente gostavam de mim e as pessoas que conviviam comigo, que não necessariamente gostavam de mim. das pessoas que gostavam realmente de mim, eu percebo muito orgulho. É como se elas acreditassem no meu potencial artístico. Sempre, né? É. Mesmo que eu não manifestasse, não tivesse resolvido muitas coisas, tinha gente que acreditava em mim, que via um diferencial em mim, que nem eu enxergava. Eu tenho, por exemplo, professores muito queridos dessa época. Eu tenho um professor que era professor de história da música. Que ele... Ele sempre falava coisas muito positivas pra mim. Mesmo eu achando a minha voz... Eu não gostava da minha voz. Quando eu ouvia a minha voz gravada, eu não gostava. Mas ele falava assim, você tem uma identidade artística. E eu falava, gente, esse cara tá louco. Onde é que ele tá vendo isso? E aí, depois, quando eu encontrei com ele, ele me convidou pra fazer evento, ele me convidou até... Ele me pediu pra poder fazer uma apresentação no aniversário dele. Tipo, ele acreditava muito em mim. Então, tem esse tipo de pessoas. Alguns professores, alguns amigos, que eu percebi muito orgulho. Tipo assim, nossa, você já demonstrava que você não era uma pessoa da massa. Que você ia se destacar de alguma forma. E o outro grupo? E o outro grupo? Dor de cotovelo. Tipo assim, de tortar o nariz e falar assim, ai, mas o que que esse menino tem? Não, eu lembro quando esse menino não... Não cantava nada. Cantava com a voz esquisita. Quando ele parecia que tinha uma voz de lavadeira. É, tipo assim, ai, ai, é Beto Soroli. Não é Beto Soroli. O nome dele é Gilberto. Sabe essa coisa? Tem gente que fala, nossa, Gil, você virou Beto Soroli. E muito feliz pelas minhas conquistas. E teve gente que... Mas assim, eu parei de dar atenção pra essas pessoas. Então, eu não sei como que elas reagiriam hoje. Então, foi tão bom que eu vi pra quem eu deveria dar mais atenção. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Acho que eu nunca contei em nenhuma live. Acho que nem no Pergunte ao Maestro. No hashtag Pergunte ao Maestro. Eu tive vários mestres na minha vida, especialmente no canto. Mas eu tive também professores muito ruins pra mim. Professores que... O pior professor que você pode ter, você que tá escrevendo aí, é o professor que compete com você. Então, o Beto Soroli tem uma voz aguda e eu acho que ele tá se destacando, sabe? Então, ele tá se destacando demais na internet. A voz dele é mais aguda que a minha. Eu vou botar ele um pouco pra baixo. Esse é o pior professor que pode existir. O professor que compete com você, que... que... não entende que o seu talento é seu e só seu e que pode ser maior que o dele. Eu tenho alunos muito talentosos, mas muito talentosos que podem ter um talento muito maior que o meu. Mas por que que eles estão me procurando? Porque sou eu que estou orientando. Então, eles precisam de mim mesmo que eles sejam talentosos. Eu tive um professor assim. Só que ele me ensinou uma coisa. Ele não sabe disso. Mas ele me deu uma lição um dia na aula. Tavam só eu e ele dentro da sala. Eu me lembro como fosse hoje. E eu tive uma briga com o dono de uma escola que eu trabalhava. Eu fui muito deprimido porque ele era muito meu amigo e tudo. Eu fiquei muito mal. E aí ele virou pra mim e falou a seguinte frase. Não importa o que você faça. Não importa como você trate as pessoas. O seu talento sempre vai incomodar alguém e as pessoas sempre vão te perseguir e te tratar mal. Então, não dê atenção a elas. Ele me falou isso. Eu achei aquilo um absurdo na época. Eu falei, mas que absurdo. Imagina. Eu vou ser sempre amigo de todo mundo. Eu vou sempre tratar todo mundo bem. Ninguém vai falar isso de mim. Claro que vai. você trata todo mundo bem. Você faz tudo de bom. E ainda assim tem pessoas que te odeiam que não te suportam e que têm inveja de você e que tem... Não, não acho que a palavra é bem inveja. Eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que a pessoa se incomoda com o seu sucesso. E eu costumo dizer que aí ela para de cuidar do dela. Ela para de cuidar do sucesso dela pra se importar com o seu. Isso deve ter acontecido com você também. Esse professor que não era um bom professor pra mim me deu essa lição e eu levei ela pra vida. Então, eu agradeço a ele. Porque apesar dele competir comigo... Ele não é professor de canto, tá? Apesar dele competir comigo, apesar dele me dar nota baixa, por exemplo, eu ter que recorrer, sabe assim, nesse nível, tá? Ter que recorrer porque a minha nota estava ruim, porque eu não queria ter nota ruim na faculdade nenhuma. Eu queria fazer mestrado, eu queria o meu... o meu currículo só 10, 9, 10. Eu não queria nada a 8, 7. O cara me dá uma nota baixa, por quê? Aí eu só perguntar pra ele, por quê? Porque eu acho que você não rendeu tudo academicamente. Como assim? E as minhas notas de prova, de trabalho? Não, mas eu acho que ainda assim você não rendeu tudo, você é muito talentoso. Pra uma pessoa talentosa como você era pra você ter rendido muito mais do que isso aqui. então eu vou te dar uma nota baixa. Eu falei, não, você não vai me dar uma nota baixa. Aí eu recorria ao colegiado, aí eu recorria aos outros professores, aí eu e o chefe do departamento, eu brilho, ariano, né, gente? Vou brigar pela minha nota. Ele não vai me dar uma nota baixa, pode me dar uma nota baixa se eu for ruim na prova. Agora eu sou ruim na prova. O professor Borromil é que fala uma coisa engraçada, o professor Borromil, o médico, ele foi professor de um monte de maestros. E às vezes a gente conversando, ele fala assim, sabe maestro tal? Provas ruins, notas muito ruins, era péssimo aluno. Hoje maestro é famoso, mas ele fala as coisas, acho divertidíssimo ele falar. Quando a gente está na faculdade, às vezes a gente encontra mestres, mas a gente também encontra pessoas que não estão, como você mesmo disse, que estão recalcadas ali. Elas são professores não porque amam o ensino, é porque não tem uma carreira. Então, sempre foi dividido na minha cabeça, dentro da faculdade, quem segue uma carreira acadêmica e quem segue uma carreira de performance. Quem segue uma carreira de performance não é professor, não dá aula, não, não, não. Quem segue uma carreira acadêmica não, performa, não aparece. Eu falei, gente, estou ferrado então, porque eu gosto de dar aula e eu quero fazer uma carreira acadêmica também. Eu quero ter um mestrado, eu quero fazer uma pesquisa, eu quero ler tratados. Então, eu fui um aluno diferente na faculdade por causa disso e tentei estimular esses meus alunos, estimular isso em você, né? Dizer pra você, você pode sim ser um ator de teatro musical, um ator de comédia como você é e além disso, ser professor de canto e além disso, ser um bom coach e além disso, estar na internet. Você pode isso sim. Não precisa ser uma coisa só, entendeu? Os meus alunos que são atores, às vezes, até tem esse tipo de preconceito. Quando sai da televisão e vão pro teatro, a Cláudia Raya é atriz de novela. As pessoas esquecem que a Cláudia começou no teatro. Adolescente, dançando, depois fazendo coros lá, depois é que ela foi pra televisão. As pessoas colocam a pessoa dentro de uma caixinha, ah, é televisivo, ah, é não sei o quê e cabe a você sair dessa caixinha. Mas eu costumo dizer isso pros meus alunos, até com gente ruim você aprende, como eu aprendi. Um cara que não era bom pra mim, mas eu aprendi com ele e ele tem razão. Por mais que você seja legal e você é, você é um cara legal, você é um cara de boa índole, você é, tudo isso que você é, divertido, ainda vai ter gente que fala assim, sabe aquele coach da internet, Beto Sorolla, eu não suporto ele. Aí você pergunta por quê? Não, eu não suporto ele. Entendeu? É muito louco isso. Você fala, de onde vem isso? A gente não sabe. Então, eu acredito que você deve ter visto essas pessoas que, né, que tem um recalque de você ter saído de lá, de onde você estava e encontrar esse ponto que você está e elas ainda estão lá. Não é? Elas ainda estão lá, naquele lugar. E aí é... Mas é engraçado, porque assim, quando eu estava, tudo que eu fiz, olhando pra trás, tudo que eu fiz, escola de teatro, escola de dança, escola de música, em todos os lugares que eu passei, eu me destacava de alguma forma. Eu era, tipo assim, eu não era igual à maioria. Só que antes, eu achava que isso era um problema, que isso me causava muita dor, porque ver outras pessoas se incomodando com isso me incomodava e eu achava que eu estava me destacando pelos motivos errados. Mas com o tempo, eu fui entendendo que, na verdade, eu sempre prezei por mostrar a minha individualidade. Intuitivamente. Eu queria ser eu. Eu queria ser eu. Eu me incomodava de ser igual. Igual você está falando, ah, eu vi os professores assim, ou então os performance, ou então a vida acadêmica. e você falou, ai, eu gosto de fazer os dois. Não tem ninguém fazendo os dois. Então eu vou fazer. Porque eu quero fazer. Ah, aqui não tem caminho aqui pra mim. Eu vou inventar um caminho aqui pra mim então. Eu vou descobrir esse caminho diferente. É que às vezes a gente espera que o professor dê esse caminho. A gente estava conversando sobre isso hoje. Que às vezes a gente, o professor, ele te dá ferramentas pra você poder fazer as coisas, mas quem encontra o seu caminho é você. É você que tem que encontrar o seu caminho. Enquanto você não estiver preocupado com a carreira do outro, enquanto você não estiver preocupado com a carreira dos seus colegas, você conviveu com os seus colegas, Alírio Neto, Paulo Capovila, Esther Elias, todos eram seus colegas ali, não é? E você conviveu com eles e não estava preocupado com a carreira deles. Eles tinham carreiras lindas e você queria fazer a sua carreira. Eu acho que isso é que as pessoas têm que entender, né? E já aproveitando esse gancho, você teve essa experiência até pra você aprender um pouco a diferença entre o seu professor de canto e o seu maestro, por exemplo, quando você fez o Your Good Man Charlie Brown e meu amigo Charlie Brown, que era um musical onde você estava fazendo um papel grave pra sua voz e dançava muito, a coreografia do Alonso Barros era puxada e eu pegava no pé. E você fazia uma cara, mas uma cara que ninguém nunca imaginou. Era uma cara de... Eu dando notas e ele fazendo uma cara assim. Aí, depois que terminava o ensaio, normalmente ele queria ficar comigo. Ah, vamos tomar um vinho, vamos fazer alguma coisa. Na hora que você chegava, eu falava, vem cá, você está percebendo? Aí, na hora que nós éramos só amigos, você está percebendo a cara que você está fazendo quando você recebe notas? E você... Não. Que cara? Eu falei, essa aqui, ó. Ele falou, não, estou fazendo isso. Não falei, está assim, quer que eu filme? Você não está entendendo. O diretor vai ficar com raiva, a produção vai ficar com raiva, todo mundo vai ficar com raiva de você, achando que você é uma estrela. Porque, às vezes, a gente não percebe que na nossa cara de concentração, na nossa cara de... Deixa eu tentar fazer melhor. A gente está fazendo uma cara meio de... meio snob. Enquanto está a Esther Elias do lado, rindo dela mesma. Ah, eu não consigo fazer isso. E aí, ela está se divertindo na hora das notas e você está com uma cara esquisita. Aí, eu te chamei a atenção. Você resolveu o problema. No outro dia, você estava ótimo. Se controlando. Fazia uma cara assim, ou ele voltava e sorria de novo. Era muito bom. Isso é uma coisa que os nossos alunos precisam aprender, né? A gente não tem ideia de como nós estamos reagindo. Eu sempre digo, se você estiver estudando com algum professor capacitado, conquiste esse professor, sabe? Faça ele achar que você gosta muito dele, para ele poder ter tesão de te dar aula. Porque não é só dinheiro. Porque o dinheiro é igual de todo mundo. Então, se eu tenho 20 horas, 20 alunos, eu tenho 60 procuras, eu vou escolher os 20 que eu queira. E as pessoas sempre dizem que eu escolho o melhor, né? O que tem a voz mais linda. E eu escolho sempre o que tem um olhar mais lindo para mim. que é... E aí, um dia, um dia fizeram um meme seu. Você lembra? Que você estava me entrevistando e você estava me olhando, assim. E a pessoa escreveu Casa-se com uma pessoa que olha para você como o Beto Sorolle olha para o Maestro Marconi. Então, assim, também. E é exatamente isso. É a maneira como você olha para o seu professor. Que você vê que realmente... O professor vê que realmente a pessoa te admira. não só admira o seu trabalho, mas admira você como ser humano, admira você como tudo. Porque se não, se for só... Quantos alunos já vieram fazer aula comigo e eu pergunto por que você veio fazer aula? Ah, porque todo mundo faz. Todo mundo como? Ah, a Kiara Sasso fez, a Paula Capovila fez, eu quero fazer também. Eu falei, esse não é o melhor caminho para você. Não é porque as outras fizeram o que você tem que fazer. me dá aula aí, faz eu ser a nova Kiara. Anda, me dá aula. Na verdade, na verdade, não é nem isso. É tipo assim, eu não vou mudar nada que você me ensinar aqui. Mas na hora que eu estiver lá no musical, eu vou botar seu nome no meu currículo. Entendeu? Mais ou menos isso. Todo mundo coloca. É. Eu quero ter stamp. Eu fui aluna do Marconi. Sabe assim? E tem um caso muito engraçado, né, gente? Que eu estava fazendo uma alunção de um musical, não vou dizer qual era. E a pessoa entrou, o candidato entrou, e na hora que ele entrou, eu olhei no bairro dele, aluno do Maestro Marconi era o uso. E eu olhei para ele, ele não era meu aluno. Aí eu falei, você estuda com o Marconi? Ele falou, estudo. Aí o resto da banca começou a rir. Aí ele falou, eu estudo. Eu fiz, na verdade, assim, eu fiz um curso com ele há um tempo atrás. Eu falei, é verdade que ele é insuportável? Eu já dando corda para ele. Não, ele é um amor. Ele é incrível. O menino estava tão nervoso. Eu nunca estou igual, né? Eu já tive cabelo aqui, eu já tive cabelo aqui, já tive cabelo preto, já tive loiro, já tive cabelo espetado preto. Eu estava muito diferente. Ele não me reconheceu, eu estava sem barba, ele não me reconheceu, porque ele fez um curso de TEF comigo lá. Sabe aquelas imersões que a pessoa senta lá no fundo? Ele fez esse curso e ele colocou no currículo que ele era meu aluno. Ele fez um curso de um dia comigo. E aí eu falei, olha só, você não pode ser aluno do Maestro Marconi Araújo, porque eu sou o Maestro Marconi Araújo. Aí ele ficou parado. Eu falei, não minta no seu currículo. Aí ele falou, não, não, mas eu não menti, eu fiz um curso de imersão com você, que eu não te reconhecia. Todo momento, sabe? E aí eu falei, não, eu levantei e fui lá, porque eu gosto de ajudar os atores que estão fazendo. E aí levantei, pedi licença para a banca, chamei ele num canto, falei, olha, não faz isso, não coloca isso, coloca assim, fez o curso de imersão com o Maestro Marconi. E cuidado, preste atenção quando você for fazer uma audição e veja quem é a banca. Quem que está dirigindo a peça? Se está dirigindo a peça o Maestro Marconi, não coloque que é aluno dele se você não foi. A banca já não queria ele de jeito nenhum. Mente, ele mente. Ah, não gosta de menino que mesmo. Então, e também já aconteceu de espetáculos que eu dirigi, a pessoa dizia que fez. Um dia eu e Mariano estávamos na banca, nós dois dirigimos o Lemis, o menino chegou e disse que tinha feito o Lemis. Aí o Mariano já levantou e falou assim, desculpa, você não fez o Lemis, porque nós dois somos diretores do Lemis Errado você não estava no elenco. Aí ele falou, não, eu fiz o Lemis da escola tal. Ah, mas não está escrito isso aqui no seu bio. Você está dizendo que fez a montagem de Lemis Errado. Você não fez a montagem de Lemis, você fez uma montagem acadêmica. Então escreva isso. Porque nós dois somos diretores de Lemis, eu estou com ódio de você. Ai, coitado do menino. Dá um pouco de dó, mas enfim. Você fez, você teve essas duas experiências comigo e musical. Você fez o Zuzubaland, e a gente fala igual, o Zuzubaland já aconteceu uma coisa muito engraçada. Você pegou um papel que era um negro, o boneco era negro e tinha uma voz grave. Era o brigadeiro, né? Brigadeiro. E aí você fazia uma voz assim e você cantava me chamam de brigadeiro. E eu estou ouvindo lá no som, bicha a mão de brigadeiro. Falei, gente, de onde está vindo essa bicha que eu não estou ouvindo? Alguém está falando bicha a mão de brigadeiro, gente. É um espetáculo infantil, não tem bicha. E aí, até eu descobrir que era você, eu falei, gente, o Beto está falando bicha a mão de brigadeiro. Ele está falando bicha a mão de brigadeiro. Beto, muda isso aí. Aí ficou o apelido, né? Bicha a mão de brigadeiro ficou o apelido do personagem porque você estava tentando fazer uma voz. Quando colocou o microfone, tinha manipulação de boneco no espetáculo difícil, né? dançar, manipular, dançar, manipular os bonecos. O meu boneco era mega pesado. Era. A cabeça era desse tamanho. Era muito difícil de fazer isso. Mas aqui, eu peguei esse personagem por sua culpa, sabia? Como é que é? Eu peguei esse personagem por sua culpa. Por quê? Culpa boa, porque eu acabei entrando para o espetáculo. Adorei fazer o personagem, embora tenha esse momento engraçado. Mas é, o que eu fiz, eu fiz pensando assim, ah, você tem que parecer com boneco. Era um critério. Você tinha que parecer com boneco. Você tinha que ter algum traço em comum com boneco. Eu falei, vou fazer teste para o suspiro, que é branquinho, pequenininho, ou então para o cachorro, que é histriônico. Laricão. E eu estava lá fazendo o teste. Eu estudei, eles me deram o personagem para estudar. Suspiros e Laricão. Aí, chegou na hora, aí eu te perguntei, que música você acha que eu canto? Porque eu não canto, eu não estou cantando nada de musical infantil. Aí você falou, você canta Snoopy, do Charlie Brown. Aí, eu cantei o Snoopy. E o Snoopy, a voz é bem assim, de soul, né? Aquela música dele, do Supper Time, é bem de soul. E aí, eu cantei assim. Aí, eles falaram, uai, esse menino tem uma voz que serve para o personagem. E falaram, você pode ler o outro personagem? O brigadeiro? Eu falei, mas eu estudei os outros. Ele falou assim, não, só cantarola a melodia que aprende rapidinho ali. Me deram um tablet, aí eu aprendi a melodia e cantei lá. Quem me vê com chapéu de babado? Aí, eles falaram, ah, beleza. Aí, no outro dia, vem a resposta, você passou para fazer o brigadeiro. Eu falei, caraca, o boneco é negro, mano, da zona leste, sotaque carregadíssimo, de São Paulo, é forte, eu sou branco, como que eu vou fazer esse personagem? Então, eu ficava lá, pelejando. E aí, na tentativa de manter, eu e o irmão, bichamão de brigadeiro. Ah, mas foi divertido, vai, foi bem legal. Foi lindo. A Mariana Cautabiano tem esse trabalho maravilhoso dela, né, que é um trabalho que eu amei fazer. A convite da judaúde do maestro Fábio, eu amei fazer, porque era um espetáculo infantil, mas ele não era infantilóide, que era uma coisa que eu odiava em espetáculo infantil, essa coisa infantilóide, essa coisa de tratar as crianças como idiotas, sabe? Não, era um espetáculo legal, um espetáculo, a coreografia era difícil, a Cista mandou ver na coreografia, tudo era difícil, arranjos vocais eram difíceis, e a priori o maestro falou, não, uma coisa simples, aquela, a trilha já existe, tudo, não, não vou fazer essa trilha, vou mudar os arranjos todos, mudei tudo, e ficou lindo o espetáculo, né? Ficou bem bonito, e foi muito bom. Nossa, tipo, é o tipo de coisa que me encanta muito no seu trabalho, é o refinamento, é, porque você, você sabe que a música é muito mais do que simplesmente um adereço, a música é dramatúrgica, a música, ela é, ela liga as cenas, a música, ela representa as cenas, a música, ela tem, ela dita o que, a emoção do personagem, e aí você teve uma leitura maravilhosa, os arranjos ficaram bem complicados, mas foi bom, porque é muito bom ver, eu sinto muito essa diferença quando eu assisto musicais em que você pôs a mão nos arranjos, e outros musicais que são muito pasteurizados, sabe? Além do seu cuidado com o som também, né? que você entende muito de som, e aí... Eu acho que eu sou até um pouco obstinado com o som, assim, quando, quando, quando me incomoda o som, eu quero parar tudo, e eu quero começar do zero, sabe? Sabe assim, desliga a mesa, começa tudo de novo, às vezes dá vontade de fazer isso, dá um reset, assim, começa tudo de novo, tá começando a me dar uma agonia aqui, os técnicos de som, sabe uma coisa que eu acho muito legal nos técnicos de som? Não sei se, não sei se eu dou sorte, assim, porque os que eu trabalho né? Eu tô com o Miquelazo, o Randall, o André Almotti, todos eles têm um respeito muito grande por mim, assim, eles, quando, porque o técnico de som, quando o maestro, assim, não tô gostando do som, eles meio que ficam, como assim não tá gostando? Sabe? E eles não, eles falam, mas o que o senhor quer? O que o senhor precisa? Sabe? É sempre, é sempre um trabalho muito, eu sempre me sinto muito à vontade, também eu escolho a dedo, né, gente? Eu não vou, na primeira reunião que eu faço, quando eu falo pro Fábio, chamo o técnico de som aqui pra fazer uma reunião comigo, na hora que ele começa a conversar comigo, eu já sei se vai rolar ou se não vai, se rola um namoro, se tá rolando um namoro aqui, vai rolar um casamento, se não rola um namoro aqui, vai rolar uma separação na hora, não vai dar certo esse negócio, a gente vai brigar, não vai ser certo. Assim, eu sempre procuro fazer reunião com a minha equipe criativa antes de assinar o contrato, porque aí eu sei que tem técnicos de som que se você chega e fala, não tô gostando, ele fala assim, não, mas eu tô fazendo o meu melhor, não tem como melhorar, isso aí é o meu melhor, você pode aceitar aí, senão não tem o que fazer, né? É uma coisa meio chata, graças a Deus, eu já não tenho mais esse momento, e as pessoas, e os técnicos de som que trabalham comigo, já me conhecem, então às vezes eles falam, viu o seu trabalho no Chaplin, viu o seu trabalho no Raia 30, viu o seu trabalho no Lemis, assisti Lemis, então a pessoa já conhece o seu trabalho, tudo fica mais fácil. Falando de técnica, eu queria que você falasse um pouco de como foi pra você sair daquela técnica que não tava funcionando pra você, que apesar de ser uma técnica lírica, não tava funcionando pra você, e entrar no Belting Contemporâneo, aprendendo novas nomenclaturas, tudo novo, tudo novo, e a experiência, eu queria que você falasse um pouco da experiência que você teve antes de me conhecer, de Fisiologia da Voz, nos cursos que você fez, como é que foi? Tá bom, bom, uma resposta tem exatamente a ver com a outra, porque eu estudei canto lírico durante vários anos, mas os professores que eu tive, pela didática que eles tinham, pelo jeito que eles aprenderam e pelo jeito que eles ensinavam, eles não me faziam entender, eles não me ajudavam a entender o meu corpo e a minha voz. Então, principalmente porque eles não falavam de Fisiologia. Eu cheguei a buscar Fisiologia, eu não sei se você sabe disso, mas eu cheguei a fazer vestibular pra Fono, eu passei, eu me matriculei e eu fui no primeiro dia de aula, só que quando eu vi que eu ia ter que estudar muito mais coisa do que só Fisiologia, eu ia ter que trocar o horário das aulas da faculdade pela dança, eu falei, eu vou estudar Fisiologia de Voz de outro jeito, porque eu não vou trocar a dança por isso aqui, vou ter que estudar um monte de coisa que não é o que eu tô querendo saber, porque eu tava querendo um entendimento do meu corpo, né? Porque nenhum professor meu falava assim, laringe, pré-local, nada disso. E eu comecei a ter uma intuição de que aquilo ali talvez me desse alguma resposta. E como você entende muito de Fisiologia, você falava com muita propriedade. Eu cheguei a fazer uma matéria de Fisiologia numa faculdade, lá em Belo Horizonte, mas também era muito raso, e aí quando eu conheci você, e eu já fiz ali o primeiro curso seu com a doutora Silvia, eu vi que vocês eram uma fonte do conhecimento que eu tava buscando. Eu costumo falar pros meus alunos que entender a voz pela Fisiologia, e o Belch Contemporâneo é totalmente baseado, né? Tem muita clareza da relação dos ajustes com as partes do corpo, principalmente do trato vocal, é tipo dar nome aos bois. Então, o seu jeito de trabalhar, o jeito da doutora Silvia trabalhar me fez dar nome aos bois. E aí passa a ser uma coisa muito mais objetiva, tipo, olha, você tem que fazer esse ajuste aqui, e não uma coisa que o professor fala pra todo mundo, ó, pensa assim, ó, a colocação é assim, sente a voz assim, sente uma cachoeira, sente uma cachoeira. Eu brinco, não, eu tive uma professora que ela falava, olha, eu encontrei a minha voz quando eu estava no convento e vi uma flor de uma cor violeta viva, e aí eu entendi que a minha voz era violeta, e aí eu resolvi a minha técnica. E pra ela, isso pode fazer sentido, e pode até ter dado gatilho pra ela realmente cantar muito bem, porque ela cantava bem, só que pra mim não servia. Eu precisava de saber, você vai abrir a boca assim, a sua língua vai mexer assim, seu palato mole vai mexer assim, e você trabalhava desse jeito. Então, foi muita, uma enxurrada de informação, realmente, mas foi o que transformou a minha voz muito rápido. Você ficou meio assustado, né? Seis e seis, eu já estava cantando diferente. Eu tinha estudado nove anos de canto lírico e não tinha mudado a minha voz. A minha voz ficava oscilando, tinha hora que eu cantava bem, tinha semana que eu estava tinha voltado tudo, e fazendo aula com você, e eu nem fazia aula toda semana, porque você morava em São Paulo. Eu ia atrás de você onde você estava. Eu fui no Rio, eu fui em Brasília, eu fui em São Paulo, mas era assim, no máximo de 15 em 15 dias que eu te via. E tinha, e às vezes, até respondendo umas perguntas que as pessoas fizeram, como é que era a aula do Beto? Às vezes, o maestro falava assim, você não vai voltar antes do mês que vem. Só volte daqui a um mês. Aí eu falava, pelo amor de Deus, eu quero fazer aula. Ele falava assim, não, você tem que treinar isso aqui. aí eu falava, tá bom, sim senhor, porque eu tinha visto você cantando, eu tinha visto seus alunos cantando, eu tinha sentido aquele feeling, assim, de que você sabia o que você estava fazendo, então eu meio que confiei. e obedecia. Estudava todo dia o que você tinha mandado. Para quando eu chegasse na outra aula, que eu tinha que pegar um ônibus, pagar o hotel, pagar a aula, pagar a alimentação, eu ia para outro estado, e eu ia ter um momento com você, eu queria absorver o máximo. Então eu queria que você me falasse as coisas novas, diferentes. E você também falava isso, você falava assim, olha, treina isso, porque senão eu vou ficar te falando a mesma coisa. Estuda, então você me ensinou a estudar, você me ensinou a entender o meu corpo, você me ensinou a estudar, de uma maneira que eu não tinha aprendido, que eu não tinha sido estimulado a fazer. E por isso o resultado veio, e veio mais rápido. E foi dessa experiência que me deu o insight do meu projeto chamar Revolução Vocal. Porque, e tanto é que o meu slogan foi durante muito tempo, e de vez em quando eu ainda falo, a Revolução Vocal começa com o Belting. Porque quando eu ouvi falar em Belting pela primeira vez, as pessoas falavam mal de Belting. Tipo, Belting é uma coisa que estraga a voz. E aí você me apresentou o Belting de uma forma que solucionava meus problemas, que era exatamente o contrário. E aí, depois que eu experimentei voltar para o lírico, o Belting me ajudava no lírico. Aí você veio estudar lírico comigo. Exatamente. Com uma nova nomenclatura, com uma nova abordagem. Encontrou um contratenor, né? Você encontrou um contratenor no Beto Sorolli, aí eu te dei repertório de contratenor, aí você ficou mais desesperado ainda. Ai, meu Deus, eu já cortei. É difícil. É difícil demais. É muita nota, mas foi uma experiência boa para você, eu acho, que melhorou ainda mais. Então, parece que o lírico ajuda o Belting, o Belting ajuda o lírico, e aí você vai evoluindo junto e entendendo cada vez melhor o seu corpo. Eu queria falar agora, a gente está chegando já perto do final quase, eu queria falar sobre uma coisa que... Duas coisas, na verdade. Uma é sobre os statements do canto. O canto, ele tem muitos statements. Não sei se vocês sabem o que significa a palavra statement em inglês. significa... Como é que eu posso dizer? Leis. Leis, quase. Sabe assim? Statements. Então, isso não pode. Falcete faz uma pra voz. Não sei, não sei o que lá. Subgráfico e ressonância baixa. Não sei o que, não sei o que lá. Então, eu queria que a gente falasse sobre isso para os nossos alunos ouvirem, que é importantíssimo. Não existe statement no canto porque não existe um aparelho igual ao outro. Você já está dando aula há muito tempo. Eu quero te perguntar, você já encontrou uma voz igual à outra? Não. Não existe. Então, assim, uma belta que tem uma voz muito parecida com a outra, que canta numa passagem tal, você fala, agora já entendi. Essa aqui é parecida com aquela, vou botar na mesma nota. Não, é verdade. O aparelho é diferente. Então, nunca existirão bulas para se estudar belta em contemporâneo. Então, se você está procurando estudar belta em contemporâneo e ler o meu livro, você vai ver que lá eu digo, não quero ter bula. Então, tem um vocalize no meu livro. Só para ensinar um pouco de cavidade nasal e cavidade oral sem falar. Porque é uenha, uenha, a pessoa não sabe que está usando cavidade nasal e cavidade oral. Mas ela está fazendo isso. Uenha, 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 uenha. Então, a cavidade nasal e a cavidade oral estão juntas quando ela está trabalhando a faringe. Eu só mando trabalhar faringe. É tudo no brigadeiro. E aí, a pessoa coloca uenha e aí a voz se resolve melhor. Mas eu não coloco, põe a voz na cavidade nasal, até porque quando eu comecei a dar aula de belting, era tudo no nariz. Aqui em São Paulo, então, era bem assim. As pessoas cantavam assim, as belters eram assim. Então, era uma coisa mais do chato. Eu não queria esse som nos meus alunos. Então, não existe blula. E foi talvez isso que me uniu com a doutora Silvia. Porque aí, ela pesquisava. Por que que aqui você faz assim? Por que que aqui você faz assim? Por que que às vezes você diz assim? Por que que às vezes você diz assim? Ela fazia pesquisa e aí, ela mostrava no nosso curso o que eu estava tentando traduzir. É óbvio que tem uma analogia com a fisiologia da voz e com o fonodiólogo a base. Mas o resultado, quanto eu vou usar de cavidade nasal nesse aluno, quanto eu vou usar de oro faringe nesse aluno, não é igual. Então, pra um aluno fazer sol, se ele tem uma voz muito escura, é jogar a voz pra fora. Uou! Pra um aluno fazer sol, se ele tem uma voz muito clara, é ele jogar a voz pra dentro. Uou! Então, entendeu? Aí o aluno vai lá e diz assim, sol é uma voz pra dentro. Uou! Não é pra dentro, gente. Tirem esses statements e entendam a sua voz como sendo única. É isso que tem que acontecer. Você tem que buscar essa individualidade. Então, eu queria falar sobre esses statements porque você quebrou com esses statements. Né? Você quebrou com isso, naquela coisa do canto lírico que você fazia, nananana, eu disse pra você não é nada disso, vai por aqui, experimenta aqui. O Jabas falou uma coisa na live dele que foi muito legal. Ele falou, você me ensinou a me experimentar. Isso é muito importante. Você precisa se experimentar. Você precisa descobrir quais são as coisas que você tem, não é? E que são unique, que são suas, não é? E a outra coisa que eu queria falar antes que a gente acabe é sobre stock quality. O que que você considera essa qualidade de estrela em você e nos seus alunos? O que que você acha que é stock quality? Bom, tem uma explicação sobre o que é ser uma estrela que eu gosto muito. É assim, antes as pessoas se guiavam por mapas, antes de ter GPS. E antes de ter mapas, as pessoas se guiavam pelas estrelas. Porque não tinha mapa. Então, ela olhava para o céu de noite e falava aquela estrela está lá. Então, esse tal lugar fica na direção daquela estrela. Então, a estrela era uma referência para a pessoa seguir e encontrar o que ela queria. E aí, existe uma uma teoria de que o termo estrela nas artes veio disso. Da pessoa ser uma referência para as outras. Então, pensa numa estrela de Hollywood. Ela passa a ser referência para estilo de vida, para moda, para corte de cabelo, até o comportamento das pessoas mesmo. Quando a Madonna e a Angelina Jolie adotaram crianças na África, um monte de gente começou a fazer isso, virou reação em cadeia. Quando uma estrela faz um preenchimento labial, alguém de Hollywood famoso, ou se ela adota uma dieta, isso influencia as outras pessoas. E aí, quando eu me percebi fazendo o que eu queria, perseguindo o meu sonho, porque eu não tive uma voz fácil, eu não tive tanto incentivo, eu tive que construir muitas das minhas oportunidades, porque eu sou de uma família pobre e tal, eu não tinha dinheiro para fazer aula, por exemplo, era totalmente fora da minha realidade pensar em ser artista e viver disso, ter uma carreira mas eu resolvi ir atrás e tal e quando eu vejo que eu consigo influenciar as pessoas nesse sentido, tipo de você pode construir o seu caminho, então nesse ponto eu me sinto uma estrela. Então, através da minha individualidade, de fortalecer a minha individualidade, de realizar coisas positivas, construtivas e únicas a partir da minha visão, dos meus valores, eu entendo que isso para mim é ser uma estrela e perceber que as pessoas me reconhecem nesse sentido, fala Beto, eu recebo muito mensagem assim, sabe mais? Beto, você é uma referência para mim, você é uma referência de disciplina, você é uma referência de esforço, você é uma referência de trabalho, as pessoas usam essas palavras para falar de mim, assim, essas qualidades que eu valorizo muito e eu nem tinha consciência de que eu era tão determinado assim, de que eu era, se elas me enxergam assim e isso incentiva elas a buscarem o sonho delas também, isso, assim, aí isso me realiza muito, sabe? Me deixa muito feliz. Hoje mesmo, eu estava ouvindo uma mensagem de um aluno e eu ouvi no Viva Voz, a minha sogra, eu estou na casa da minha sogra, ela estava perto de mim e ela falou assim, nossa, vale mais do que dinheiro isso, né? Tipo, nossa, esse é o melhor pagamento, né? Ela me chama de mil ouro. Ela fala, ei, mil ouro, esse é o melhor pagamento, hein? Porque as pessoas falam assim, nossa, o seu exemplo está servindo de referência para mim, então eu acho que eu me identifico com isso, assim, e eu tento passar esses meus alunos. O que você tem de único que você pode ser referência para o mundo, entendeu? Achei muito legal a sua definição. As pessoas associam a performance listuosística à estrela, né? Quem é virtuose é estrela. E, na verdade, você tem toda razão quando você fala isso sobre influenciar. Mas sabe quais são as estrelas que eu mais admiro? Aquelas que não influenciam ninguém, que ninguém nem sabe que elas existem, e elas são estrelas. E eu conheço pessoas assim, sabe? Pessoas únicas, pessoas que têm qualidades únicas, mas que, por uma questão de escolha, não querem influenciar ninguém, não querem, sabe? Eu tenho, pelo menos, umas três pessoas na minha vida que são assim e que eu considero estrelas naquilo que fazem. Ninguém conhece, tá? Ninguém. Mas tem uma estrela na testa. Então, não canta, não atua, não dança e tem uma estrela na testa. Eu vou deixar essa mensagem para as pessoas aqui na nossa live pensarem sobre. Nem sempre a estrela é aquela que está lá. Ele tem razão quando ele fala isso, mas nem sempre a estrela é aquela pessoa que tá lá brilhando. Às vezes, a estrela é aquela pessoa que tá por trás. Sabe? Pensem sobre isso. Eu quero só fazer o nosso serviço rapidinho antes que a gente termine. Eu tô com o hashtag Pergunte ao Maestro que tá com um sucesso, tá incrível. Você tá com a sua peça também, que vai ser? Na terça-feira, dia 2, às 20 horas, tem uma live da minha peça para o mundo inteiro no canal do YouTube do Cine Teatro Brasil Valoreque. Não percam, gente. Muito obrigado, Bertinho. Um beijo pra você. Amei nossa live. Gente, muito obrigado por vocês terem feito comentários tão gostosos, tão lindos. A gente também ama vocês. Acredite, você pode ser a sua estrela, tá? Um grande beijo. Tchau! Obrigada, Maestro.